Boa tarde pessoal, e aí tudo bem com vocês? Graças a Deus hoje fui liberado para sair às ruas, graças a Deus eu e minha família nós nos curamos do coronavírus, então resolvi vir aqui fazer uma caminhadinha para testar o corpo, ver como é que o corpo está, após ficar aí duas semanas confinado, me tratando, e resolvi fazer esse videozinho aqui para mostrar para vocês como está a lagoa de Paramirim hoje, hoje é quinta-feira, 4 horas da tarde, olha só depois de tanta chuva, as tabuas Acabou morrendo tudo, de tanta água, olha só Morreram tudo, todas as tabuas, olha só ficou alguns capinhos ali que estão verdes ainda na frente Agora as tabuas morreram quase todas, desse lado aqui morreu tudo, só ficou daquele lado ali, tem um pouco ainda Olha, a massa que tinha aqui, olha só tudo seca, vou dar uma caminhadinha aqui, mostrando para vocês Olha, como está cheio de água nessas mangas aqui, esse aqui costuma ficar seco pessoal, olha Então é isso aí, dando uma caminhadinha aqui para ver como é que está o corpo Agora talvez vou enfrentar aquela serra lá, serra das torres, para ver se os pulmões estão fortes Estou me sentindo bem, graças a Deus e a minha família E isso é o que importa Valeu pessoal, um forte abraço a todos E com fé em Deus Vamos retornar aí os vídeos com mais força aí no canal, valeu? Saúde a todos Saúde a todos